MÚSICA 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 Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber que estou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta é Um mereço assim vencer Pra reconhecer de nada Tento É Deus Jesus, Senhor Quero te adorar Ainda que a primeira A nossa floreça Quero te abrigar Mesmo o seu dinheiro Me falta Volta lá A vitória Vem Mesmo que pareça Até MÚSICA 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 Meu carinho eu sou o meuustercio Seu Speedo meu Senhor Meu Deus fiel a mim Fiel Senhor Fiel a mim A minha oferta é o mesmo, o mesmo é só que Deus quer Para reconhecer e dar a fé, tudo é Teu, tudo é Teu Senhor Quero Te adorar, ainda quero em Ele a mão, por Ele está Quero te adorar, quero te adorar, mesmo que o dinheiro me faltará A minha hora vem, a minha hora vem, mesmo que pareça perto de mim Pois faz minha mão, Deus tu és fiel, Senhor, fiel a mim Toda a boca, toda a fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, na tua fiel Fiel, 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 eu sei que tu és fiel, fiel, na tua fiel Tu és fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, fiel, tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Fiel, eu sei que tu és 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 fiel, eu sei Amém.